boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no alvo dia 9 de março de 2022 tudo verdinho boa só vale que me fez vergonha vamos começar aqui olhando e bobe né eu não lembro se eu fiz esse acho que eu tinha desenhado de manhã fiz esse desenho aqui né assim e aí eu acho que daqui pra cá eu fiz uma retração e a retração mostrava que o preço estava aqui suporte de retração e aí depois daqui eu fiz um alvo na 117 bom preço é hoje aí deu uma grande porrada né eu não achei que fosse subir tanto eu de manhã no viés eu coloquei lá duas bolinhas amarelas na de manhã abrindo meio barro meio tijolo à tarde também aí no final a gente ia ter uma leve alta não achei que fosse ter e aí até falei né eu falei assim a gente agora está o sabor das notícias aconteceu uma notícia inesperada porque realmente assim pelo gráfico não tinha como dizer que seria uma alta dessa como aconteceu hoje né e aí como ponto positivo a gente ganhou aqui rock 1734 apontando para cima e aí levando o nosso viés de continuação de alta para amanhã vamos olhar o 60 60 minutos aqui ó é a gente agora né fez a onda um para baixo onda dois né e aí pode fazer uma da 3 para 109 olhando aqui pelo pelo rock a gente tem chance de amanhã já romper essa resistência aqui então a gente precisa passar aí dos 114 424 para a gente atacar de novo 115 tá então é de extrema importância amanhã que a gente abra cima aba nesse nível aqui 114 424 se for um gapzinho de alta é seria muito bom né e não é nada assim despontoso não vamos ver aqui já pedi alta 424 menos é fechou de 113 e 900 524 pontos tranquilo para brinquedo de alta vai ser show a gente vem até 115 aqui ó 115 975 é então vamos aguardar amanhã e aí eu vou a gente vai analisar que alguns papéis né bancos que desenvolveram bastante hoje siderúrgica dá uma olhada e perto e dá uma olhada nas de consumir varejo também que foram muito bem hoje tá bom e aí a gente já pode ver aí que é quase quase todos os bancos né subiram bem fortes é a gente teve a hora só olha quatro aqui no ifnc né que é o índice que mede a parte financeira né 492 então é a média aí que subiu os bancos tá e empresas de seguro mais ou menos mas o forte mesmo são os bancos olha só 6 e 41 bradesco 535 fiz preço médio aqui hoje eu tenho uma cola aqui com alvo em 10 e 44 não só falta 40 centavos e eu tô acho que a 6 centavos essa cola aqui que eu que eu que eu joguei o preço médio dela bebê a s é eu tenho qual aqui de bebê a s é um alvo em 35 36 e alvo em 36 61 então tô aí nessa faixa esperando é se desenvolver amanhã vai ser lindo demais esse esse três aqui tem duas costas do banco do brasil e tudo também tem uma col com alvo em 27 17 fiz preço médio também aqui é aí tem aí é onde se a gente tá bom continuar só amanhã e o resto não tem essas duas aí de banco né eu vou começar aqui por bradesco aí esse desenho aqui é o desenho antigo né desenho que eu tinha feito é ontem então a gente né eu previ aqui que a gente poderia vir até aqui embaixo para depois responder aconteceu antes ainda bem os roques viraram um pra cima o 17 o 34 72 porém a gente ainda não tem tá vendo ó a gente falta que os roques viram pra cá pra cima tá aqui embaixo então está iniciando né ao movimento de subida vão comprar aqui não claro que não vamos comprar aqui aqui agora eu sei que o pessoal fica coçando aí vai quem gosta de operar day trade essas coisas aí de repente mas eu não é minha praia não gosta tá de operar day trade então a gente precisa aqui ó que rompa esse nível aqui de resistência e 21 51 tá pertinho rompendo aqui aí dá pra fazer um grande daqui até aqui é mais perigoso porque até porque a gente não entrou em tendência de alta mesmo que rompa aqui tá mas a gente vai romper aí a a faixa de retração desse movimento de esse movimento aqui desse movimento de baixo até aqui vamos ver aqui deixa eu ver a retração é desse aqui tá tá ali na resistência de retração vamos até aqui pra ver ó tá vendo a retração desse movimento aqui até aqui é essa quase exatamente aqui em 2151 tá aqui pelo fico é mais ou menos 2151 pelo pelo pela retração é um pouquinho mais mas ideal que amanhã a gente rompa esse 2151 tá é bradesco 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 aqui é eu não achei que fosse segurar mas segurou não sei se quando eu fiz análise de manhã é eu fiz assim pra cima né mas qualquer forma tá ótimo respondeu antes e tá vindo aqui pro árvore onde eu desenhei já 3543 já pega uma colminha é essa colminha eu não lembro quanto que o quanto que eu comprei deixa eu ver aqui quanto que eu comprei eu tô com ela 82 centavos eu paguei 82 centavos por ela nessa de 35 então é e na de 36 eu paguei 55 centavos e ela tá 11 centavos agora amanhã se fizer mais uma candle de alta de repente consigo fazer o preço médio aí mais certeiro né pegar mais barato e conseguiu um ganho aí rompeu aqui ó teoricamente ela não teria mais resistência pelo fico mas eu sempre gosto de marcar os topos né para poder marcar como resistência depois tem algo aqui 3775 e tube ó YouTube quase fechou a figura eu lembro esse aqui eu lembro que eu falei que seria muito difícil para passar essa barreira aqui respondeu bem mas pagou aqui na 17 mas que isso não vai ser problema não é porque eu tenho 17 grado aqui para cima tá a gente segue aqui para 2588 a minha col tem algo em 27 17 então preciso do rompimento desse 26 eu entrei aqui adiantado tá foi um pouquinho afobado é quando eu entrei eu tava com uma um racional de que iria romper os 26 e aí também não sei o que aconteceu no dia o trabalho começou a cair muito forte né e todo mundo acompanhou né porque é o seguinte que acontece é petro vale esse tipo de papel assim às vezes quando começa a cair o pessoal que tem na carteira essa 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 ação começa a vender as outras para poder fazer jus ao prejuízo do que do que a petro tava dando e aí acaba de puxando todo mundo às vezes acontece sim é e ontem é o por causa da petrovas eu acho que a petrovas acabou arrastando todo mundo e aí precisamos que a gente a que se precisamos que é o preço rompe os 26 aqui se romper 26 for para 27 aí eu dou ganha na minha qual fiz pressionar no YouTube fiz preço médio aqui também tô com uma qual é que tem algo em 40 em 10 e 44 e ela agora tá fiz preço médio para 0606 então se vier aqui em 10 84 acho que vai dar vários 100% aí pessoal do grupo agora tá gostou desse negócio de 100% tá ultrapassando 100% ganhando mais dinheiro que eu o vídeo ainda aqui no caminho por enquanto só um repique 24 mesma coisa por enquanto só um repique de pan seguindo aqui meu de meu estudo né deve continuar subindo de pac seguindo também é meu estudo aqui eu tinha colocado isso aqui no como ponto de decisão decisão a decisão foi para cima e com os jogos virados aqui acho que a tendência é continuar bebê seguridade aqui ó dando compra tá aqui para mim na minha opinião e a gente tem algo aqui 23 24 25 e sabe porra sabe que foi fez aqui um respondeu aqui no suporte lembra que eu falei ó se não responder aqui e a era maluco aí foi aqui ó o suporte de fundo anterior tá vendo e rompeu aqui a linha vermelha 31 93 que eu tinha deixado vamos ver se amanhã segue pivô em 34 10 tá que é o rompimento desse grupo anterior e aí e elétricas aí meu filho todo mundo sobe né é lindo demais esses papéis aqui são os papéis que eu acompanho gosto também é sempre bom ter elétricas na carteira pagam dividendos constantes por serem concessões é sempre bom ter elétricas na carteira tá eletrobras olha aí fez aí um cabeça a ombro não fechou a figura aqui ó em 31 agora segue para subir mas tem resistência aqui nessa região de 37 alguma coisa tá tem que por enquanto aqui pra mim não é compra não é transmissora paulista ela respondeu ali na 34 até um pouco depois de onde eu tinha marcado mas é aqui pra mim no viés de alta já tinha falado isso é da compra aqui de novo que dá compra pra ir pra 26 bom papel pra manter na carteira na energia consolidada ainda que sambando na na retração que eu desenhei ó tá sambando aqui e o alvo aqui tem 17 e 38 é é em 11 também é aqui ainda é uma grande consolidação né ainda não fez ainda uma escadinha assim mais né fez dois topos aqui um pouco mais descendente é mas também falta aí agora continuar o alvo aqui em 46 26 o equatorial respondeu aqui no ponto né segue tem que comprar se eu falei ontem sequer a conta 27 10 o alvo rox acima de zero apontando para cima semig ainda tem uma coisa dentro da consolidação fez um barrão hoje em barra elefante vamos ver se mantém e rompe aqui primeiro rompe a consolidação e depois de 361 em br3 também rompeu acertei aqui ó o ponto certinho vai a caminho de 2207 os suportes é aqui 19 temos suportes aqui no fundo anterior e 20 41 e jovem estão todos acima de zero falta só alinhar tá também um bom ponto de compra aéreis o papelzinho também vou te falar em é deus teve alta porcaria eu tenho esse papel aqui ó fita merda é fez aqui maquiadorzinho de alta por enquanto só repique taesa lá bonito ó você tem quase tudo responder vamos ver se vai agora é do jeito que tá aqui aqui ninguém aqui é aquela frasezinha que eu só adoro usar né agora que foguete não dá ré né aqui vai embora que pode comprar que é o alvo e 44 e 23 só se condicionar mesmo é muito bem mas do jeito que tá aqui não tem como falar que você quer vendo tá o sumi varejo a gente hoje olha se no bloco é né caramba é marazinho estava subindo pra caramba só que quando olha aqui no gráfico ver que o que tá no bloco é diferente do que tá no gráfico né continua aqui na consolidação é estou aqui na torcida para que roupa eu comprei por aqui nessa região acreditando no rompimento por causa dos jogos e que chegou pra cima se romper aqui os seis e vinte e pouco já tá aqui já deu seis e vinte e três mas eu preciso que tem uma queda assim né aqui aí vai embora né eu tô lá acho que acho que a minha a minha qual eu até comprei eu comprei uma qual com algo em um sete reais né e chegou a ficar hoje no lucro né não sei se fechou no lucro do chover fechou 28 por cento de lucro então falta só mais um um pouquinho rompeu isso aqui vai embora e me dá alguém bonito ouvir avarejo meu deus só fazendo passar vergonha porque é eu acredito que esse papel eu acreditar ainda quero continuar acreditando só não gostei aqui é da 17 passando para baixo da 305 não gostei é não sei o que vai acontecer com esse papel aqui gente está realmente está difícil o viés de alta que eu tinha tá tá se perdendo porque desde aqui ó de início de fevereiro que está vindo 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 o tem muita gente que tá encalacrado nessa merda aí que entraram lá naquela época do vaga 30 vaga não sei o que vaga 300 mil e aí é tão aí com dificuldades é tão prejuízo grande nesse papel eu já ganhei eu nunca perdi dinheiro nesse papel não eu comprei eu tô com ele agora mas eu comprei pouco eu comprei quando comprei comprei a 6 reais e eu tô vendo aqui um ponto assim para comprar de novo fazer preço médio por enquanto não que ainda pode cair mais né então estou aqui aguardando me dá um sinal melhor corromper aqui 389 seria um bom sinal e aí sim a gente pode fazer um preço médio contando aqui para o alvo de 5 534 tá lojas renda é uma boa uma boa é assim é loja e rené bom papel para manter carteira boa boa pagadoria de renda é tá aqui ó apontando pra cima vamos ver se não vai ser só um repique vamos ver aqui ó se a gente fizer com uma retração tá vendo linha vermelha aqui em cima então considera a linha vermelha vai ser o vai ser a onda ao final da onda 2 né aqui mas o papel pode fazer isso né fazendo a 3 assim então a gente precisa que o papel roupa 26 e 46 mas subiu forte hoje é americanas né aí respondendo no suporte alvo aqui em 33 95 34 34 e 47 aqui por enquanto tudo repique né a cólina bateu no alvo e aí vamos ver agora se mantém né aqui tá apontando para cima vamos ver aqui ó mas papazinho tá feio né mesma coisa bebe só repique aqui para mim só depois que romper esse esse topo de 32 o rock tá bonitinho alinhadinho negativamente pecs aí pecs até não não foi lá no meu óbito 100% voltou a subir agora mas tem que romper aqui ó 19 reais para mim para cá para 20 e 61 cash também perdeu o fundo anterior voltou aqui tá em dois e pouco mais também ainda tem ainda aquilo que eu não tô vendo mais na via varejo a via varejo até do bloco também né passou pra cá né ele fez a curvinha aqui ó tá fazendo essa curvinha vamos rezar aqui para fazer essa curvinha aqui aí sim dá mais força para o papel subir a br mols né rompeu aqui a consolidação e volta de novo para a consolidação ficando aqui na dependência de romper esses 961 local web também pode cumprir mais ou menos aqui acreditar nesse rompimento pra mim 477 só vou fazer com esse papel para ter aqui e se eu ver que tem tem de romper o deixe leva ele até aqui 19 tá quando eu tô comprado nesse papel aí vamos ver aqui também por enquanto aqui vai ver só repique petro eu atualizei o desenho aqui ele passou aqui da onde o domingo já colocado como suporte né é hoje eu tinha falado aqui que tinha que responder aqui nessa região é hoje ficou negativo bastante tempo chegou a ficar bem negativo hoje no final fechou positivo que é muito muito bom a gente tem aqui agora tentativa do 17 virar pra cima a gente precisa de mais um ou dois dias de alta aí para vir para cá para 34 72 tá aí rompendo aqui a gente fica mais tranquilo para subir o gráfico de 60 minutos veio aqui no alvo né até passou por sambando aqui na linha verde e rompeu a linha verde de novo amanhã nascendo aqui acima da saquinha do vai ser uma boa pra gente tá se nascer uma tendo aqui amanhã vai ser ótimo vamos aguardar mas aqui os votos estão apontando para cima tem aí um leve de alto mas assim a gente precisa que os votos ficam acima de zero para aí sim a gente bater no peito né é velho quase chegando aqui no alvo 34 ó o rock estão aqui se alinhando aprontando para sair para voo então vamos esperar a compra aqui de velho acima de 34 aí sim a gente coloca um alvo aqui em 37 o brilho vai que aconteceu com o brilho acima de 29 april fechou em queda eu tô vendo só agora eu não acompanhei muito mercador cadê caraca fechou em queda nem tinha visto bateu lá no alvo aí veio agora aqui pedir clemência vamos ver se amanhã sobe né faz isso aqui de novo pelo jeito aqui é pelos pelas mimas aqui da forma como elas estão inclinados para cima acho difícil passar aqui dessa região de 24 alguma coisa tá nesse amanhã responde brás quem respondeu onde eu desenhei ali 4419 vamos ver se segue aí também ao e é 3x já tem alvo lá em 45 58 respondendo aqui é vamos também aguardar que o papel mas rock está acima de zero tá aqui pra mim também a compra que não é também não entraria em venda consolidação por isso faz um pouco é uma coisa que quer é uma filha mesma coisa consolidação tem muita resistência em cima nada feito para entrar só acima de 24 25 é br foods meu desenho aqui ó caminho mais provável vamos ver se aqui são repique zinho são repique volta tá mas pelo jeito aqui não pode subir um pouquinho até pelo menos aqui 1795 bife coisa linda do pai 1135 eu tenho qual um alvo em acho que 11 eu coloco com alvo em 11 é comprada 039 e eu não não lembro quanto fechou hoje mas fechei com ganja já eu sofri esse papel esperado é um papel chato de operar né eu falo pra vocês negócio de volume é uma merda bota 100.000 100.000 opções aí para comprar e depois para vender a merda que é aí às vezes você é arriscado tem que ter que ter que ir para exercício para para exercer a qual entendeu aí você paga mais imposto né isso aí você tá fazendo operação de detrito vai exercer a qual vai entrar só na tua na tua conta e você vai ter que vender só no mesmo momento alvo 173 fazendo lequezinho bonito aqui e tomar aí que vá até os 173 de um ganho também um papelzinho que é sempre difícil e fechando agora com siderúrgicas a vale ela vale olha vale olha aqui ó que eu falei para vocês em eu falei para vocês que poderia ir lá em 91 cadê vale mínima cadê mínimo 92 e 56 engraçado que bateu aqui na aqui ó até dá um zoom aqui bateu ali 90 é 91 e quase né vamos ver se amanhã ela vai testar aqui de novo vai querer descer mais um pouco de um pouquinho aqui pelo jovem também na roque tá acima de zero então aquele que eu falei né é uma queda curta mas como é a porrada foi muito alta né quando faz com o beck também quebra gente então ela pode cair até 91 96 ou até aqui 90 80 aqui na mesma 17 é mas se amanhã abrir em alta vai ser lindo porque aí sim dá pra comprar aqui ó dá pra fazer preço médio aqui porque a vale quando sobe meu irmão quando sobe sobe com vontade então é eu acho que o camera aqui que eu tenho lá guardado ainda eu faço preço médio aqui em vale eu acho que eu fiz hoje não lembro não acho que não fiz itaú youtube então vamos esperar amanhã vamos ver que 60 minutos porque aqui pelo diário não tem muita coisa que falar não olha só 60 minutos show eu lembro que ela recuperou agora no final do pregão fechou acima da casa dos gigantes aqui uma ótima notícia e eu lembro que eu falei no grupo gente eu acredito que vale vai voltar e não falo isso por achismo falo isso pelo gráfico olha aqui ó fechou com uma quendo acima da casa dos gigantes com rock 17 rock 34 apontando pra cima se amanhã fizer uma quendo bonita que você que vire bastante aí vai embora aí a gente tem um sinal verde o ssn orc bonita respondeu onde eu acontei eu tenho dois votos aqui nem paralelo precisamos de mais uma altinha aí vai ser sério vai mas essa aqui eu não comprei não né eu acho que eu não tenho qual dela não eu tô com muita operação em aberto eu eu perco assim que acaba esquecendo né deixa eu ver não tem se acende não é use minas olha aqui ó olha onde eu marquei olha aí gente ó eu fico falando assim né para mim mostrar não dizer que eu sou fodão não que eu acho muito maneiro isso análise gráfica ó marquei aqui um suporte esse suporte aqui é de retração da retração aqui ó olha lá 1481 suporte de retração vamos ver se responde aqui se responder vem para cá 16 e 78 e eu comprei duas coisas eu tenho qual aí com 16 e 34 e qual 16 e 84 tá então vamos ver aqui se segue aí olhando aqui pelos os rocos ainda tá ainda com a forcinha para baixo não posso mentir para vocês mas vamos olhar com 60 minutos para ver se a gente tem uma pista ó mesma coisa ó fiz aqui a retração 50 porcento onde bateu o preço bateu aqui começou a subir e fechou em alta de 040 ótimo sinal ótimo sinal então vamos aguardar vamos ver se amanhã sobe mais um pouquinho saindo aqui de 1561 a gente tem um ótimo panorama para saber se amanhã sobe que amanhã sobe também ele foi ortimo vai levar o cara e tá em grande Chocando o minério. Se o minério amanhã... Se o minério abrir em alta hoje... Amanhã vai ser o dia das siderúrgicas, hein? Olha que lindo aqui, olha. 60 minutos. Fechou acima da casa do gigante. Show demais. Muito bom, muito bom. Eu estou com call também. De GGBR. Eu falei, pessoal. Calma, gente. Calma. Vamos ficar aqui olhando o gráfico. Olha, a minha Codis de 10 já está com 32% de lucro. Eu comprei a 0,73 e o Alves 28,71. Fala muito de opções, mas eu compro ações também, tá, gente? É que o povo gosta de operar opção, né? Sebav caiu aqui no suporte. Vamos ver se responde. Deve responder já já, porque os rocos não estão ruins. Só estão apontados para baixo, dando uma perda momentânea de força de alta. Mas vai voltar. Susb quase batendo no meu alvo aí, ó. Quem vê minhas análises vai saber que a análise estava aí e já está indo tendo. Semin. Semin rompeu aqui, né? A consolidação, veio aqui no meu suporte que eu marquei. Aqui bateu no meu suporte novo. Agora faz assim, né? O que eu imagino é que faça agora isso, né? Já fez a nossa onda 1, onda 2 e vai mandar uma onda 3 para cá, tá? Bom, é isso, pessoal. 29 minutos. Meu Deus do céu. Desculpa, mas foram muitos papéis aí. Acho que mais de 30 papéis analisados. Para que vocês amanhã se aprontem para o festival. Se Deus quiser amanhã, bolsa alta de novo. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.